Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Projeto Vida Toda e hoje eu trouxe uma receita bem suculenta e prática pra você que faz dieta e enche o saco ficar indo na cozinha fazer batata doce ou outro tipo de carboidrato, mais carne, tá? Tá cansado? Trouxe aqui uma inovação pra você, uma receita muito simples, muito baba e que você vai dizer, poxa, como eu não pensei nisso antes, porque é muito simples Vamos lá? Vamos fazer a nossa receita de batata doce com carne de panela Vamos pegar aqui, com as mãozinhas limpas, óbvio Essa carne que eu tô mostrando pra vocês chama miolo de paleta bovina Ela é da parte das patas dianteiras do boi E ela é uma carne magra, bom pra vocês aí que estão de dietinho E ela é tão molinha que ela é até, ela é muito fácil de cortar, ó Não precisa nem de força nem nada Podem ver que ela é magra porque ela não possui aquelas fibras de gordura no meio das fibras musculares Aí vamos cortar a nossa carne aqui, ó, em cubos Quando vocês comprarem essa carne no açougue, vocês já podem pedir pro açougueiro cortar em cubos Mas, no caso, se vocês comprarem em supermercado ou açougueiro não estiver no momento O que acontece às vezes, vocês vão cortar em cubinhos aí na casa de vocês O que não é nada difícil porque essa carne, ela é muito mole, como vocês estão vendo Ela não é difícil de cortar, bem básica Essa carne, além dela poder ser feita na panela de pressão Porque ela vai ficar muito molinha, bem gostosa E ela pega bem o sabor dos temperos Você também pode fazer ela grelhada numa frigideira antiaderente Você pode fazer ela cozida, você pode fazer ela assada É uma carne multiuso E é bem legal porque a carne patinho é uma carne magra também Mas ela é restrita a alguns modos de preparo Que ela fica um pouco mais dura, né? Essa aqui não, ela é uma delícia Terminei de cortar a nossa carne em cubinhos Olha que lindo ela fica Agora vamos partir para os temperos Eu coloco aqui na minha carne, quando eu tempero aqui em casa Eu coloco esses temperos, que estão nos ingredientes Mas que vocês podem colocar a gosto Outro tipo de tempero também Eu coloco tempero baiano Coloral Alho E sal E agora é só mexer a nossa carne aqui Mexe aí a gosto E para aproveitar aqui, deixa eu pegar uma coisa que eu gosto Limões Eu gosto de pôr limão na carne Vermelha, frango, no peixe Qualquer carne que eu vou fazer eu gosto de pôr limão O limão também ele ajuda a deixar a carne macia E ajuda a você não sentir tanta falta do sal no caso Com essa dica aí que vocês vão gostar Eu sempre faço aqui em casa, todo mundo gosta Até quem não faz dinheiro Eu estou mexendo aqui com essa espatulazinha Mas quem quiser pode pôr a mão na massa aí Tem gente que gosta de mexer a carne com a mão Tem gente que não Agora nós vamos para a nossa segunda parte Que são as batatas doces Eu escolhi a batata doce branca Mas tem a batata doce A laranjada Tem a batata doce mais rosadinha A roxa no caso Você escolhe a que você quiser Da sua preferência A diferença entre elas é a concentração de antioxidante Por isso uma é mais branca Outra é laranja Outra é roxa Os antioxidantes que conferem a cor da batata doce Mas o valor nutricional é o mesmo Aqui eu já cortei Para vocês verem Ela em cubo E eu tirei a casca Há quem goste de comer batata doce Fazer com casca E tem gente que gosta sem casca Eu tirei a casca para mostrar para vocês Eu tenho esse aparelhozinho aqui Você acha em lojinha de 1,99 De utensílio para casa É descascador de legumes, de verduras Eu vou descascar aqui para vocês Para vocês verem Ele descasca Uma casca bem fininha E é melhor do que descascar com a mão Porque a batata doce Ela é bem dura Para descascar só com a mão e faca Esse aqui descasca E não desperdiça também A polpa da batata doce E em questão de segundos Você descasca uma batata doce inteira É a coisa que se você for fazer ali a mão Vai demorar mais E pode até se machucar Como eu disse para ela ser mais dura Do que a batata em inglês E agora para cortar ela Eu coloco ela em um pezinho E só ir escorregando a faca nela Sem nem muita força Dividindo ela ao meio Dividir de novo E agora a gente corta Tenta cortar mais ou menos Dessa grossura Grossura quase de um dedo Mais ou menos Para ela não ficar nem muito grossa E nem muito fina Para ela não desmanchar Se ela for muito fina A chance dela desmanchar na panela de pressão Mais rápido é Quase 100% E se tiver muito grossa Ela vai ficar dura Após todo o cozimento Então a grossura de um dedo É a grossura que eu costumo fazer Agora já temos tudo aqui A nossa panela de pressão Nossa carne temperada E as nossas batatas Eu já poderia ter feito tudo isso aqui Nem mostrado Porque eu sei que muita gente sabe fazer Mas eu resolvi mostrar Porque tem outras parcelas de pessoas Que não sabem Então né Vamos despejar aqui Na panela de pressão mesmo Nem precisa pôr nada Porque a gente já temperou toda a carne E o tempero ele vai se dissipar Na batata A quando a gente misturar a água Então vamos lá Vamos despejar aqui Na nossa panela de pressão A nossa carne Agora que já colocamos tudo aqui dentro Da nossa panela Que queríamos Eu vou colocar aqui Os tomatinhos Grosseiramente cortados Não precisa de Não precisa picar Nem nada Vamos jogar aqui Porque vai formar basicamente Um molho de tomate Um pouco fake Por causa do colorau A água E o tomate Quando ele Cozinha Agora é só tampar Simples assim Se você quiser Você pode cozinhar A carne antes Eu sei que tem gente Que tem costume Mas eu estou tentando mostrar Uma forma mais simples E mais prática Para você que mora sozinho É solteiro Ou a mulher trabalha Fora o dia todo Ou você Homem também Trabalha fora o dia todo Não tem tempo Para perder Precisa de rapidez Então faz desse jeito Porque a carne Vai ficar boa A carne vai ficar macia Vai ficar temperada O tempero vai passar Para a batata Então não se preocupa Dá certo Dos dois jeitos Então vamos lá Deixe no fogo De 20 a 30 minutinhos Em fogo médio Quando a panela Fizer assim Aquele barulhinho Delicioso De comida Sendo feita Aí você começa A contar De 20 a 30 minutinhos E depois desliga E a gente volta já Após 25 minutinhos Aqui na nossa Panela de pressão Da qual já foi retirada Já coloquei aqui Na travessa Para mostrar para vocês Igual vocês estão vendo aí Na segunda câmera Olha que prato bonito Isso parece dieta Gente Não parece E se vocês não perceberam Não sei se vocês viram Não foi uma gota de óleo Nem azeite Nem nada Porque a própria carne Tem a gordura dela A gordura saturada Toda carne tem O seu percentual De gordura saturada E essa gordura Que ela possui Já serve para cozinhar E para deixar ela macia Gostosa Uma delícia E está bem temperadinha E vamos experimentar agora Vamos parar de falar Deixa eu experimentar Experimentar naquela Porque eu já estava Experimentando aqui Enquanto Eu estava arrumando O prato aqui Estava beliscando Umas carminhas Já montei o meu pratinho De experimentadora oficial Do canal Projeto Vida Toda Olha que carne Super fácil Não precisa nem de faca Para ela se desfazer todinha Uma delícia Esse prato aqui Já é completo Já tem o carbo Já tem a proteína Já tem a parte da gordura Que ela contém Só está faltando aqui Uma salada Bem verde Que eu complementando Todo esse prato Uma delícia Gente Esse prato Está divinamente saboroso E olha Que eu nem sou tão fã Assim de batata doce Mas Ela preparada Dessa forma Está uma delícia Você que não é muito fã Assim que nem eu Vai gostar também Eu tenho certeza disso Então Espero que vocês tenham gostado Ah Eu tenho certeza Que pode ter Alguma pergunta desse tipo Quem está fazendo dieta Para emagrecer Pode comer isso Quem está fazendo dieta Para hipertrofia Pode Quem não está fazendo nada Pode comer Você pode comer O que diferencia Uma dieta de hipertrofia Ganho de massa muscular No caso Ou uma dieta de emagrecimento São as quantidades Aí você tem que Consultar o seu nutricionista Ou seguir o que está pedindo Na sua dieta No caso As gramagens que ele pede Tantas gramas de carbo Por refeição Tantas gramas de proteína E assim você vai adequando Você vai mudando apenas isso E claro Sempre diversificando Os pratos Vamos viver de batata doce Né galera Tem tanto carboidrato aí Bom Gostoso Tanto quanto Até mais que a batata doce Fica essa dica para vocês Um beijo E até O próximo vídeo Aqui no canal Projeto Vida Toda